Olá, tudo bem? Eu sou o Diolvon Lopes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ganhar bitcoins a cada 10 segundos e de graça. Então já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, e para estar ganhando bitcoins a cada 10 segundos de graça, você vai estar utilizando o aplicativo do Telegram. Caso você não tenha esse aplicativo no seu celular, é só pesquisar aí na Play Store e baixar e instalar no seu celular. Tem tanto para Android quanto para iPhone, enfim, é só você baixar, pesquisar, baixar e instalar no seu dispositivo, tá? Também tem para desktop, tem para notebook, enfim, tem várias opções para você. Então você vai ter que baixar e instalar aí no seu celular, no seu dispositivo, para você poder seguir o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo, beleza? Ele é bem semelhante ao WhatsApp, para você que não conhece, o Telegram é semelhante ao WhatsApp, com algumas melhorias, com algumas funções a mais. Então, de certa forma, ele é melhor do que o WhatsApp para você que usa, tá? Então você baixa aí e instala assim como você instala o seu WhatsApp, tá? Coloca o seu número lá e tudo mais, beleza? Então, para você ganhar os seus bitcoins a cada 10 segundos de graça, você vai primeiro ter que instalar o aplicativo do Telegram, caso você não tenha ele instalado no seu celular. Depois você vai clicar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Clicando nesse link, você vai ser direcionado diretamente para cá, para esse boot aqui do Telegram, tá? BTC Click Boot, certo? É aqui onde você vai poder ganhar os seus bitcoins a cada 10 segundos. Basicamente, aqui tem três opções, tá? Tem a opção de visitar sites, tem a opção de mensagem em boots e tem a opção de chat, onde você vai poder conversar. A mais fácil, a mais simples e a que eu utilizo é a visita de sites, mas caso você queira explorar essas outras duas opções, você também pode explorar, tá? Só que aqui esses boots são no inglês, então você vai precisar do tradutor aí para estar traduzindo para você entender, caso você queira usar essas duas opções, tá? Aqui é o menu inicial dele, você tem essas seis opções aqui. Essas de cima são onde você consegue ganhar os seus bitcoins. Aqui você consegue acessar o seu balanço, quanto você está tendo em sua torta de bitcoins e tudo mais. Tem a opção de referências também, que é outra opção de você ganhar. E tem a opção de configurações, tá? Aqui é outra opção de anúncios e tudo mais. Então, só para exemplo aqui, eu vou clicar aqui em balanço. Quando eu clico em qualquer opção, aqui é um boot, é um robô. Quando eu clico em qualquer opção aqui, ele vai dar alguns comandos e tudo mais. Então, eu cliquei em balanço, ele já mostrou aqui quanto eu tenho satoshis de bitcoins, certo? E aí eu posso aqui depositar, mas eu não deposito. Tem a opção de sacar, que aqui será interessante para quando você quiser sacar os seus bitcoins aqui, os satoshis. Tem o histórico também de ganhos e tudo mais. E tem a opção de menu. Então, eu vou clicar aqui na opção de menu, para a gente poder ganhar os satoshis de bitcoins. Então, para ganhar, eu vou estar utilizando como base aqui essa primeira opção, tá? Então, você clica aqui em visitar sites e aqui vai aparecer essas opções aqui para você, tá? Aqui você pode visitar os sites, que é onde você vai ganhar. Aqui você pode repetir a tarefa e aqui você pode pular para altertar, caso você não queira testar essa opção aqui. Então, vamos lá. Para você ganhar, é bem simples. Basta você clicar aqui, clicar em abrir. E ele vai abrir, por exemplo, algum site, vai abrir algum boot no Telegram. Enfim, vai sempre aparecer alguma opção para você fazer alguma tarefa. Então, você vai ter que ficar no site durante 10 segundos, olha só. Durante 10 segundos. Quando acabar esses 10 segundos, você pode fechar o site e voltar. Olha só. Está aqui informando que eu ganhei minha fraçãozinha satoshis de bitcoins. Eu já posso voltar lá novamente e realizar outra tarefa. Então, eu posso fechar aqui essa guia que abriu e voltar aqui no Telegram. E por realizar essa simples tarefa, eu ganho aqui 23 satoshis de bitcoins em 10 segundos, tá? É só permanecer no site e eu ganho essa fração de satoshis de bitcoins. E assim sucessivamente, tá? Então, vai ficar aparecendo opções aqui e você vai clicando. Clica novamente em abrir alguma coisa aqui, algum site e tudo mais. E aí, é o mesmo esquema. Você vai ficar durante 10 segundos. E aí, passados esses 10 segundos, ele vai acreditar diretamente lá no seu balanço lá no aplicativo do boot do Telegram, tá? Pronto. Já posso fechar. Vindo aqui, eu já ganhei aqui mais uma fraçãozinha de satoshis de bitcoins. Os ganhos aqui de satoshis são variados, ok? Você vai ganhar, por exemplo, 10 satoshis de bitcoins, 20 satoshis de bitcoins, 50 satoshis de bitcoins. É variável os ganhos aqui, beleza? Então, vai depender do site e tudo mais. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Você vai visitando os sites e vai ganhando seus satoshis de bitcoins. Tem essas opções aqui, como já falei. Tem a opção de boots, de chats e de referências também. E aí, é só você continuar repetindo esse mesmo processo. Vai clicando em visitar o website e você vai ganhando as suas frações de satoshis de bitcoins. Caso você não queira visitar esse site em específico por algum motivo, é só você clicar aqui que você vai para um próximo site. Eles vão te dar um próximo site para você conseguir visitar. E aí, você clica em visitar. Clica em abrir. Vai abrir. Você fica durante 10 segundos. Aí, nesse caso aqui, já é um processo diferente. Você vai resolver Captcha também. Tinha esse detalhe aqui que eu não tinha lembrado. Então, você vai só digitar aqui tudo direitinho. E aí, clica em continuar do site. E aí, você vai continuar fazendo o mesmo processo. Você vai ficar durante os 10 segundos. E você vai ganhar. Pronto, resolvi. Fica durante 10 segundos. Nesse caso aqui, ele vai pedir para você entrar em um boot do Telegram e tudo mais. Nesse caso aqui, eu não vou entrar. Não precisa. É só ficar durante 10 segundos. No caso, eu vou fechar e voltar aqui novamente. Ganhei mais uma fração de satoshis de bitcoins. E é assim que você vai ganhar os seus bitcoins a cada 10 segundos de graça. Basicamente, é isso que você tem que fazer. É só ficar visitando os sites aqui. E pronto. Basicamente, é isso. Tem várias outras formas de você ganhar também criptomoedas. Mas, enfim, quando você quiser sacar, você pode clicar aqui em balanço. Consultar quantos satoshis de bitcoins você tem. E aí, você clica aqui em Tridol. Que é aqui onde você vai conseguir sacar os seus satoshis de bitcoins. Aqui, ele tem o mínimo, que é 3 mil satoshis de bitcoins para você sacar. Então, enquanto você não atingir esse valor mínimo, você não consegue sacar. Mas, caso você já tenha atingido o valor mínimo, você só pega e envia aqui a sua carteira para cá. Quando você atingiu o valor mínimo. Você pega a sua carteira de bitcoins de onde você esteja aí. Tipo, Coinbase, Blockchain ou qualquer outra carteira de bitcoins. Você insere ela aqui e clica lá para sacar quando você tiver o valor mínimo. Então, basicamente, é assim que você vai conseguir sacar os seus bitcoins que você ganhar aqui nessa plataforma. Aqui nesse boot do Telegram. Então, é muito simples. É só você clicar em visitar sites. E você vai ganhar a cada 10 segundos satoshis de bitcoins. Você vai ganhar seus bitcoins aí. Aí você pode também por referência. Você também pode por bolt. Você pode por chats, tá? Vou clicar aqui em referência para a gente ver. Olha só. Você vai ganhar aqui 15% do que os seus referidos vão ganhar, tá? Acho que é isso. Basicamente, é isso que você vai ganhar. Então, essa aqui é outra forma de você ganhar. Eu não tenho referência nem nada. Por isso que não tem nenhum valor aqui para mim, beleza? Então, basicamente, é assim que você vai ganhar seus bitcoins gratuitamente aqui no Telegram, tá? Aproveitando que eu estou aqui no Telegram, vou dar outra dica aqui para você ganhar dinheiro com criptomoedas. Ganhar dinheiro com Bitcoin. Que é você entrando aqui no meu canal, tá? Tem o meu canal e tem o meu grupo também, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você clicando nesse link, você vai vir diretamente aqui para o Universo Cripto, que é o meu canal no Telegram. Você entrando aqui nesse canal, você também vai ter acesso ao grupo, tá? Você pode participar do grupo aqui, onde os membros interagem e tudo mais, tiram dúvidas. A gente está sempre interagindo aqui também, tá? Aqui eu passo várias sacadas interessantes para você ganhar dinheiro com criptomoedas. Ganhar dinheiro, de fato, com criptomoedas. À exceção dessas opções aqui de ganhos grátis, que você vai ganhar uma quantidade mais limitada. Aqui, nessas opções que eu passo aqui, tanto no meu canal do Telegram quanto no meu grupo, são dicas que você pode realmente ganhar dinheiro de verdade. ganhar uma quantidade bem considerável de dinheiro, tá? Então, vou deixar aí na descrição do vídeo para você conferir. Então, basicamente, é assim que você vai ganhar os seus bitcoins, suas frações de bitcoins gratuitamente a cada 10 segundos, tá? Basicamente, é isso que você tem que fazer. Você vai baixar o Telegram, vai clicar no link do boot que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Clicando nesse link, você vai ser direcionado diretamente para cá, para esse boot. E é só você clicar em visitar o site se você vai ganhar as suas frações de bitcoins a cada 10 segundos de graça. Basicamente isso. Como você viu, é muito simples para você ganhar bitcoins a cada 10 segundos de graça. Ganhar várias frações de bitcoins, ganhar vários satoshis de bitcoins a cada 10 segundos. É só seguir o passo a passo aqui nesse vídeo que você vai conseguir ganhar as suas frações de bitcoins. Vai ganhar seus bitcoins a cada 10 segundos de graça. Beleza? Então, esse aqui foi o rápido vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui embaixo seu like. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Não esqueça de conferir o link aí do meu canal do Telegram. Lá você vai ganhar dinheiro com o Bitcoin e com o CriptoMeds. Beleza? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho